Quem são os mais falsos da casa? Em terceiro lugar, Laís. Em segundo lugar, Gustavo. Em primeiro lugar, Arthur Aguiar. Uma salva, gente. Não é porque a parada é ruim que a gente não vai bater palmas. Olha aí! Juntos pro pódio. Agora tá valendo um milhão. E aí, Arthur? Nada diferente do que aconteceu no programa todo. Você achou uma pessoa falsa? De forma alguma. Pelo contrário. Foi muito diferente. E acho que o público acompanhou o programa. E o resultado tá aí. Quem escolheu não fui eu, foi o público. E isso aqui, pra mim, nada diferente do que todos os jogos da Discord. É toda segunda-feira. Tá tudo certo. Alguém lembra de ter dado a nota de 3 reais pro Arthur? Eu. Bárbara, deu? Eu dei, mas foi fofa. Qual foi sua justificativa fofa pra chamar ele de falso? Foi porque eu... Ah, tem que dar pra alguém, né? A placa. Daí eu dei pro Arthur e o Bruno falou assim, então você acha o Arthur falso. Eu falei, não, não acho ele falso. Só acho que ele não vale nada. Ainda a culpa foi pra mim. Caraca. Ah, não acho? Não, mas isso também foi durante o jogo. Eu quero enfatizar que foi tudo em tom de brincadeira. Só pra vocês não ficarem levando isso pra casa. porque... Já passou. De acordo com... E você, Laís? Explosão de amor também é mentira. Laís, por que você acha que ganhou nota de 3 reais? É falsa? Como que é? Falsa, né? Nota de 3 reais. Eu sei. Eu sei. Explosão de amor. Tá contraditório isso aí. É. Eu não dei esse, não. Nota de 3 reais não precisa ser falsa. Pode ser uma nota única. Pode ser uma nota única. É uma nota única. Ressignificou. 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 Eu acho que é isso. Porque foi fogão de amor. Foi assim. É única. É isso. É isso. É única. É única. Tá bom. Beleza. Vamos lá, então.